Música 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 Miss Sangue Oh damn Ow If I didn't do it, it wasn't dope Dope, thankfully enough to you Que me buzzin' on Degg, that was even in English Oh my gosh Ah Months ago, but I mean We get it, we get so passionate about Ah This is a normal day in Vegas I'm trying to fucking drive Like hey, doesn't matter if you crash, it's just fucking Corey The car doesn't drive itself Normal day, normal day Normal day Adulho Eu sou o cara aqui Vamos, não se veja Ei, não se veja Ficou Ficou Falando 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 ALRIGHT! ALRIGHT, você sabe o que nós somos, esse é o Larry in the Ri... Esse é o Les Twins, Lawrence e Larry, do Black League Criminals Crew. Um de vocês vai ter que ir primeiro. Você sabe o que, Lucifer, você... Você tem um... Você disse a gente, se Deus for sua, então... O Chuck, você disse que você falou. O seu primeiro? Eu sou o que soube. OK, vamos testar... Eu sei statements. Dr. Phil, não... Oh, claro. Por favor, por favor. Eu estou desculpando que você sente que eu perguntei. Que eu perguntei sem causa. Eu desculpo que você não conseguiu ver que você não me fez. Eu estou bem. Você disse isso, certo? Nós todos sabemos que você é um Deus, mas... Talvez você seja um pouco mais... Senhor? Mas eu sou o Senhor. Wow. E aí ele vai. Eu vou te dar. Eu não quero te dar. Olha o partido! O que aconteceu? O que aconteceu, mamãe? Eu não quero te dar. Eu não quero te dar. Eu não quero te dar. Can you stop? E aí E aí Fácil 살 Fácil Fácil Ah, esse néga pActo Oh, esse, por que ele colocou o meu �ígado Ele colocou o meu pular Uh oh, s*** Ele está preparado Oh s***, ele colocou o meu pular Ele colocou o meu apareceu Ele colocou o meu pular Vamos lá, vamos lá, vamos lá 2 meses atrás, eu não tinha tempo para assistir vídeos de pessoas que assistam a mim Eu estou procurando meu irmão O que ele está fazendo? O que? Ok, Larry Ok I'm looking for Larry, but I don't even know what Larry, come back 2 meses atrás, ele não ficou 5, 6, 7, 8, 8, s-ra... TRESMOS Perdão Com a música? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não diga isso em frente de pessoas. É verdade. Quem disse isso? Você melhor fazer com ele. É verdade. Você ainda não sabe o que ele faz com os esguidos. Telle-me. Absolutamente desgustoso. Você está mentindo! Por que você diz isso? Por que você tem que fazer com os esguidos? Esguidos. Esguidos. Primeiro. Ok. Tchau, tchau, tchau.